E esse garotão que vocês estão vendo aí é o Davi Oliveira Silva, de um ano e quatro meses. Ele é filho da Rosemary e do Paulo, esse casal que mora aqui no Shopping Park e que entrou em contato com a gente para contar um pouquinho da história desse menino que é um verdadeiro guerreiro. Ele nasceu com diversos problemas de saúde, ele nasceu prematuro e ele desafia aí a própria medicina a cada mês, a cada dia. Ele já foi internado uma dezena de vezes e ele continua aí brigando e resistindo e trazendo alegria com toda certeza para essa mãe, para esse pai que entraram em contato com a gente para contar essa história. Rosemary, conta para a gente a história do Davi, o que aconteceu desde o nascimento até hoje? Ele nasceu prematuro de 33 semanas, pesando 1,4 kg. E ele nasceu com cardiopatia congênita, nasceu com a hidronefrose no rio esquerdo. Aí agora também ele tem uma hipertensão pulmonar e os médicos acham também que pode ser uma desprazia pulmonar por causa de muitas infecções, muita pelomunia que ele deu, muito tempo entubado. E ele também tem uma síndrome, o braço curto do cromossomo 5, que o médico acha que essa seja a causa de todas as má formações que ele teve. Nesse um ano e quatro meses de vida do pequeno Davi, quanto tempo ele passou aproximadamente aí dentro do hospital, internado, UTI? Muito tempo, né? Muito tempo, do mês de fevereiro até o mês de... até dia 13. Do mês de fevereiro até dia 13 de agosto foi em UTI. E olha só a situação. O Paulo é o único da família que está trabalhando. Além do Davi, esse casal aqui tem mais dois filhos. O Juan de 10 anos e o Cauã de 7 anos. Um de 10 e outro de 7. E o Paulo trabalha em uma empresa de alimentação e recebe aí aproximadamente um salário e meio, é isso, Paulo? É, recebe R$ 1.097. Mas aí tem os descontos e esse valor acaba reduzindo. É, acaba reduzindo. Dá mais ou menos uns R$ 800,00. E hoje você é quem sustenta a família, né? É, eu que sustento a família. Você falou que chega a ser aproximadamente R$ 750,00, R$ 800,00 por mês. Isso. Para sustentar dois filhos, uma esposa que não pode trabalhar porque tem que cuidar do pequeno Davi e manter uma estrutura, gente, que olha só, eu vou andar aqui um pouquinho. Isso aqui é um aparelho que é de oxigênio, que o Davi usa, a gente pode ver aqui, ó. Ele está cheio de fio, tem uma traqueostomia aqui, para ele poder fazer a respiração. Eu vou levantar aqui, pedir para a mamãe levantar aqui. Ele tem uma sonda aqui, que é por onde ele se alimenta. O leite, felizmente, vocês conseguem, não é isso? Consigo. Ele tomava o Neokate, agora ele já está com um aptamil de soja, a gente consegue no anexo. É um leite especial, mas vocês estão conseguindo... Conseguindo. Sem nenhum problema. Isso. Vou mostrar aqui o quarto, o quarto casal, e tem outros aparelhos. Tem aqui tubo de oxigênio, tem um umidificador, tem outros aparelhos aqui, ó, para ajudar a respiração do pequeno Davi, porque como ele tem esse problema pulmonar, esse problema respiratório, ele tem muita dificuldade. E a família é que acaba sofrendo com essa condição, com essa situação.